Galera, é isso mesmo, chegou 2024 e diversos jogos que a gente não tinha nem ideia que seriam lançados esse ano começaram a dar as caras, uma ou outra empresa anuncia, fala, vaza alguma coisa e Star Wars Outlaws, que é o novo jogo da Ubisoft na nova geração, exclusivo da nova geração e que inclusive vai ser o primeiro Star Wars de mundo aberto já feito é um deles que aparentemente vai chegar esse ano graças aos maninhos do Combo Infinito, um beijo pro Ale, pro Ariel eles fizeram um vídeo ainda hoje, eu vou deixar aqui na descrição pra que vocês possam ir prestigiar também eles trouxeram informações que eu não tava sabendo que a Kotaku havia publicado então graças a eles eu descobri todo o crédito aos maninhos, obrigado por isso e como a gente tá cobrindo o game, obviamente eu traria também essas novidades pra que o nosso público daqui soubesse e estivesse a par também basicamente a Kotaku, ela publicou, né, novidades sobre o game tudo que eles sabem sobre esse game e a gente vai tá lendo, vai tá comentando aqui também, dando as minhas opiniões porque com certeza tem coisa aqui que a gente não sabe e tal e a gente vai descobrir isso juntos, tá? então vamos lá, vou colocar aqui na... na matéria, olha aí tudo o que sabemos sobre os bandidos de Star Wars, tá? deixa eu puxar pra cá aqui ó, tem bastante coisa, vou deixar rolando o gameplay aqui atrás mas eu vou comentando aqui, tá? sobre Star Wars Outlaws o que é, né? a visão da Ubisoft sobre Star Wars segue o novo herói, ou a nova heroína no caso, né Kay Vess e o seu sexy robô ND-5 que são ladrões, mercenários e vigaristas tentando permanecer vivos enquanto o poder do império cresce mas um de seus trabalhos a coloca na linha de fogo do império levando ela e seu companheiro Merkau, Nix que é o bichinho lá a tentar uma trilha que a Ubisoft alardeou como um dos maiores assaltos que a Orla Exterior já viu pra garantir a sua liberdade, né? a liberdade dela pra com o império quando Outlaws acontece na linha do tempo de Star Wars foi uma pergunta feita e eles vão estar explicando esse game, ele se passa entre o... no ano entre o Império Contra-Ataca e o Retorno dos Jedi isso ocorre durante o auge do reinado do Império e é por isso que Kay está constantemente em fuga as suas atividades ilegais chamaram a atenção do Império e Luke Skywalker e seus amigos ainda não as derrubaram achei que já ia falar alguma coisa deles aqui participando mas não, só está dizendo que o Império ainda não foi derrubado no momento em que o jogo se passa de acordo com o diretor narrativo a equipe queria explorar o impacto no nível do solo dos conflitos intergalácticos de Star Wars abre aspas sempre soubemos que queríamos criar uma história original de canalha isso é legal, né? e... olha lá, repito eles disseram que quer criar uma história com a Kay, né? no nível do solo do Han Solo, tá ligado? vigarista, canalha, sem vergonha e é isso aí galera, vocês estão... peraí, eu acho que o... a imagem tá dando umas bugadinhas aqui pra vocês é, tá mesmo peraí, vamos resolver isso aí pronto, não é pra travar mais era o meu vídeo mesmo que tava zoado bom, abre aspas aí, continuando sempre soubemos que queríamos criar uma história original de canalha havia algo emocionante em olhar esse universo, né? de vigarista e tal da perspectiva de um canalha como a Kay que não tem experiência com o Império, né? os Jedi e nem a Rebellion, os Sith, nada ela não conhece nada disso ela só conhece o mundo de bandido, cara e eu acho muito legal essa perspectiva, galera porque é o primeiro game, né? Star Wars que nós vamos ver sem aquele foco todo em Jedi foco no Império em si e tal mano, pela primeira vez nós vamos ver um jogo como seria, né? um jogo do Han Solo tá ligado? e eu acho isso bem legal vamos lá como funciona o game? Star Wars Outlaws ele parece um jogo da Ubisoft em mais de um aspecto sim, possui a estrutura de mundo aberto que se tornou sinônimo da empresa mas também possui elementos de ação furtiva como a própria furtividade o parkour e ataques furtivos que lembram a série Assassin's Creed olha aí, galera então é aquela coisa, né? pra muitos isso é desanimador pra outros é motivo de alegria eu particularmente, eu gosto muito de mundo aberto adoro parkour e adoro assassinato furtivo a la Assassin's Creed então, meio que pra mim, né? isso não é um ponto negativo tá? muito pelo contrário bom há também alguns elementos de tiro de cobertura e combate corpo a corpo eu acho que vai ser bem parecido com algo The Division saca? o que é legal e você pode manipular o ambiente enviando nicks pra apertar interruptores e pegar itens do campo de batalha a gente viu, inclusive, isso no gameplay que vocês estão vendo aí atrás, né? a gente viu lá o bichinho apertando os interruptores pra funcionar ela grudou no interruptor e foi e tal cara um até sei o título que eu vou colocar isso aqui mas é do vídeo mas se o que eles estão falando aqui é real nós vamos ter um Star Wars a la Assassins pra mim isso é muito positivo mas vamos ver quando o jogo sair, né? além do combate a pé Outlaws também tem combate com veículos com o Ubisoft Ford do ano passado mostrando aqui disparando o seu blaster enquanto estava em uma speeder bike diminuindo o tempo pra alinhar os seus tiros e tal é o que vai acontecer e isso eu achei muito legal a gente viu aí no trailer de gameplay que vocês estão acompanhando que isso que ela faz é muito legal poder estar ali no veículo e atirando dando um slow no tempo isso eu gostei bastante o blaster da Kay parece ter diferentes configurações e modificações que alteram sua função então não é só aquele tirinho que a gente viu não vai ter mais coisas ali que vão mudar essa arma o que eu acho muito louco os vistos na demonstração os blaster ali usado por ela na demo que a gente viu incluia um modo de atordoamento e um modo focado que parece funcionar melhor em certos inimigos ou obstáculos a configuração focada ajuda a aplicar pressão sobre os inimigos protegidos olha aí permitindo que Kay se aproxime pra um finalizador corpo a corpo então você vai atirando 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 mantendo pressão no cara ali até você chegar perto e finalizar ele corpo a corpo tá sistema de procurado olha aí parte de ser um criminoso procurado é estar em fuga Star Wars Outlaw tem uma reputação e um sistema de procurado semelhante a GTA o que significa que se você for pego cometendo crimes vai poder se encontrar do lado errado de um blaster imperial sua reputação com diferentes facções vai afetar a facilidade com que você pode acessar certas áreas portanto portanto embora você possa fazer alguns inimigos em seu caminho pelo espaço será importante ter em mente que quem menos te odeia durante a viagem tá basicamente o que eles querem dizer é que primeiro o lance de reputação eu acho muito legal o sistema de procurado igual GTA quanto mais baderna você fizer mais BO vai te dar igual Cyberpunk mesmo por exemplo acontece isso e eu acho insano quando chega cinco estrelas e tal e aqui eu acho que vai ser algo parecido com isso aí bom pelo que eu entendi né alguns contatos que nós vamos fazer e tal vai nos ajudar como eles falam aqui a acessar lugares que se nós estivermos brigados com eles digamos assim nós não teremos acesso então meter o louco é legal mas faz um save antes porque você ter uma certa boa reputação com alguns personagens talvez seja vantagem aqui eu acho que o fator de rejogar o game o fator como é que fala? tem um nome pra isso eu esqueci mas o fator né pra você rejogar o game eu acho que vai ser interessante aqui tá e sobre as viagens espaciais porque pô mano olha aí o que você tá vendo na tela aí isso aqui é absurdo né você viu que mano ela foi da terra pro espaço sem ter corte nenhum sei lá bom a aventura de Kay abrange toda a galáxia e ela pode voar ao redor dela em sua nave Trailblazer do espaço ela pode voar pra diversos destinos e particular e participar de alguns combates espaciais contra as forças do império nós vimos também você também pode saltar pra velocidade da luz enquanto estiver no espaço pra escapar das forças imperiais e esfriar o seu medidor de procurado então olha aí você tá com o medidor 5 lá a casa o bagulho tá louco a casa caiu dá uma viagem né uma viagem da luz na velocidade da luz que isso vai ajudar legal opções de diálogo como visto no vídeo de demo Star Wars Outlaws apresenta opções de diálogo que permitem colorir eles colocaram aqui quem é quem o exemplo mostrado é Key decidindo se deve ou não subornar um lacaio do império lá no Ubisoft Forward que a gente viu de acordo com a Massive essas escolhas não resultarão em um enredo ramificado então olha aí galera vai ter opções de escolha ali né no diálogo mas não é nada a la Assassin's Creed Odyssey não é um RPG como a gente tem visto em The Witcher em Cyberpunk em Odyssey em Valhalla tudo vai chegar no mesmo lugar tá é o que eles estão dizendo aqui não resultarão em um enredo ramificado mas permitirão que você adicione um teor a personalidade e as intrigas de Key tá Outlaws conterá vários planetas da história da franquia né Star Wars Enquanto Star Wars Outlaw se passa na janela da trilogia original Key vai visitar planetas de várias épocas da história da série já vimos Kimmiji um planeta apresentado em The Rise of Skywalker e o que parece ser a cidade de jogos de azar de canto blind de The Last Jedi não vimos nada que pareça originar-se das prequels embora pareça haver referência aos seus eventos com alguns elementos ambientais Ban basicamente o que eles estão dizendo aqui é que embora o jogo aconteça ali no meio da trilogia original pode ser que nós vejamos easter eggs ou mesmo conheçamos dentro do game lugares que já foram mostrados nas séries nas animações nos filmes mais novos é isso tô curioso quando que o jogo vai ser lançado a Ubisoft e Massive apenas confirmaram que Star Wars vai ser lançado ainda esse ano mas né recentemente a gente viu que a Disney comentou que o jogo seria lançado no final do ano né eu não sabia mas a Ubisoft ela veio a público e esclareceu que não tá definido ainda se vai ser no final do ano tá eles sabem que é esse ano mas não tem data ainda então pode acontecer de Star Wars lançar em junho em agosto em dezembro não sabemos tá com esse lance de de rumores né e até a própria Ubisoft Brasil ter mostrado algumas coisas ali dando incitando confirmando na minha opinião que Assassin's Creed Codinome Red vai sair esse ano eu chuto sim ainda um novembro dezembro pra Star Wars Outlaws tá se vir antes disso vai ser uma surpresa muito bem-vinda pra mim mas eu acho que setembro outubro é meses de Assassin's é geralmente quando Assassin's lança né não é uma regra mas nesses 16 17 anos de Assassin's pode pesquisar aí praticamente todos foram lançados nesses meses então eu acho que esse Star Wars Outlaws ou ele vem muito antes disso né junho julho tal ou ele realmente vai lá pra novembro dezembro o que você acha cara eu vou ser bem honesto com vocês esse game ele tá me chamando muita atenção primeiro porque eu sou muito fã de Star Wars eu gosto muito de Star Wars segundo porque cara é o primeiro jogo da franquia feito pela Ubisoft com mecânicas que pelo que eu vi aqui é total meu gosto pessoal de games né é mundo aberto vai ser o primeiro jogo da franquia mundo aberto sei lá primeiro jogo da Ubisoft de mundo aberto na nova geração com terceira pessoa câmera em terceira pessoa e nós vimos que aparentemente a modelagem dos personagens está muito melhor do que o que nós conhecemos hoje em dia nos jogos da geração passada né da franquia é uma coisa que a Ubisoft tem pecado muito há muito tempo e que com esse trechinho da demo me deu ânimo se o jogo tiver naquele nível que a gente vê né ela cai sentada tentando subornar ali e tal conversando tal aquela cinemática ali em game se o jogo inteiro tiver naquele nível eu tô muito feliz não sei comenta aí o que você acha você acha que vai dar bom esse game você acha que não vai ser só mais um jogo qualquer sem profundidade sem peso se você é fã de Star Wars eu nem preciso dizer que você tá animadaço né pra esse game mas comenta aqui independente disso tá bom beijo no seu coração tamo junto é nóis é nóis tá bom é nóis é nóis é nóis é nóis